Olá pessoal, venho com a minha cara limpíssima gravar um vídeo pra vocês, um pouco não intencional eu acho, porque eu não vou falar sussurrando, vou falar com a minha voz suave e aí eu vim fazer uma maquiagem do meu dia a dia, porque eu fico fazendo algumas coisas aqui em casa, nessa quarentena, eu tô gravando tiktok, então me segue lá, aqui, eu vou deixar aqui, me segue lá que eu gravo em vários lugares e eu vou fazer essa maquiagem justamente pra gravar algum tiktok, eu tô num lugar diferente, eu tô na frente da minha janela, porque eu gosto de me maquiar com a luz natural e aí eu vim decidir gravar esse vídeo pra vocês, eu tô até gravando com o meu celular, nem tô gravando com a minha câmera, e vocês podem ouvir barulho, cachorro latindo, minha irmã tá trabalhando no quarto dela, então vocês podem ouvir ela falando, meu pai e minha mãe também, que tão todo mundo em casa, então, relevem, porque nem era pra ser um vídeo, eu deixei de gravar agora de última hora, eu falei, ah, vou fazer maquiagem, então vou gravar, tá bom? É uma maquiagem bem simples, é bem básica, só pra eu gravar mesmo tiktok, que depois eu vou fazer uns exercícios aqui mesmo, e aí, a noite eu tenho aula, que eu estou tendo aula por vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar hidratando a minha pele com esse, daqui, daqui, desse berenice, e eu não vou passar base no meu rosto inteiro, porque como é só pra gravar, então não tem necessidade, eu vou passar só nas áreas aqui, na nariz, que é bem ressecada, minha testa aqui também é muito ressecada, e aqui, ó, pronto. Eu não tenho uma pele oleosa, eu tenho uma pele bem ressecada, tá bom. É, agora que eu hidratei, eu passo só aqui no meu ponto T, né, e eu vou passar a base. Como eu falei, eu não quero me maquiar com base em todo o rosto, então, eu vou passar a base só em alguns lugares, eu vou usar praticamente como corretivo. Eu gosto de usar essa daqui da NYX, porque ela é bem levinha, ela é bem suave, essa daqui da Ruby Rose também, ela é bem suave, eu gosto de usar ela, mas eu vou passar essa daqui mesmo. Eu vou passar com minha espondinha, ela não tá molhada, mas eu troco a minha pruma aqui, e eu vou molhar o metricelo um pouquinho. Essa daqui é da Ruby Rose, ó, ela tem uns brilhos, eu amo muito ela. Eu gosto muito de ressemeria de maquiagem, e um dia desse, o Sassu de Carol comentou aqui no nosso vídeo, e eu fiquei muito feliz. Aprendi com ela que não é palheta, é palheta. Pronto. Agora que eu molhei um pouquinho ela, com a minha bruma mesmo, porque eu tô com preguiça de derrotar, eu vou pegar a base, deixa eu deixar aqui, vou pôr só um pouquinho, e por que que eu tô usando essa base? Porque ela é bem levinha, então ela não fica um contraste, porque eu gosto de ficar com a minha pele um pouco natural, assim, como é só pra gravar, então não tem necessidade de fazer rebocão. Vou pegar aqui meu espelho, só pra eu ver o que eu tô fazendo, tá? Vocês vão ver minhas bagunças. Então, só pra eu ver, tá? Ó, eu passo aqui, ó. Passo no olho também, só pra... Olha, é bem levinha. Aí eu passo isso aqui, pra tirar a olheira, tá? É uma maquiagem bem dia-a-dia. Que eu uso, assim, realmente pro dia-a-dia mesmo, sabe? Quando eu quero me maquiar, mas eu não quero... Não quero fazer aquela maquiagem, né? Gente, esse SVR pode ter que tenha bastante barulho, viu? Eu não sei se a sua luz tá boa. Enfim, deixa eu fechar aqui um pouco. Eu não sei se essa luz tá boa, mas pra eu me maquiar, ela fica muito boa. Eu gosto. Daqui a pouco que eu pego a câmera, eu gravo mais de perto, porque eu acho que ela tá focando muito em mim, essa luz, né? Pronto. Agora que eu já passei um desses pontos, eu pego só mais um pouquinho de base na esponjinha. Eu vou dando batidinhas, eu vou soltando e dando batidinhas. Só um pouquinho. E aí, eu passo aqui, dou batidinha no nariz e no queixo. Aí, só pra não ficar de uma cor, eu tomo as batidinhas aqui, só pra pegar o resto mesmo, sabe? Pra não ficar rebocão. Vai ficar uma coisa bem... Bem natural, ó. Só dando batidinha, eu... Vocês viram? Eu peguei bem pouquinho, ó. Peguei bem pouquinho, e agora eu dou batidinha, ó, com quase nada no rosto inteiro. Só pra não ficar... Não fica diferente a pele, e não fica não. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, bem de perto. Por isso que eu gosto dessa base. Ela é bem levinha e fica bem, 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 bem naturalzinho. Tá? Bom, agora que eu já passei a base, eu vou passar pro contorno. É... Eu gosto muito de fazer contorno, tá? E... Como eu passo o blush primeiro... É porque é assim. Vou explicar pra vocês. Como é uma maquiagem pro dia a dia, eu gosto de uma coisa mais natural. Eu passo o contorno bem levinho. Então, eu acho que eu vou passar o blush primeiro, porque não é um blush. É meu lip tint, tá? Que eu gosto de fazer uma coisa naturalzinha, sabe? Gente, eu não sou nenhuma profissional em maquiagem. Já vou estar um pouco rouca. Eu não sou nenhuma profissional em maquiagem, tá? Eu faço do jeito que eu gosto. E, bom, além de cachorro latino, agora temos alguém fazendo uma obra. Mas, ok. Como eu falei, é um ASMR que... Decidi gravar do nada, então, tenho que aceitar o universo. Me... Me irritou. Tá. Ó, eu pego o lip tint. E essa parte a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Porque esse lip tint... Vamos lá. Vou explicar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Antes de tudo, eu vou molhar meu dedo. Você pode molhar com baba mesmo. Mas, como eu tô gravando, eu acho um pouco do jeito. Eu vou querer molhar com isso daqui. Mas, normalmente, eu... E passo. Mas, vou molhar com o dedo pra não ficar no jeito. Pronto, ó. Molhei meu dedo. Tá vendo? Peguei, deixar meu espelho assim. Molhei o dedo. Eu pego isso daqui, dou uma pingadinha e já passo o dedo, ó. Molhado, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas fica bem vermelhinho, ó. Bom, fiz. Feito isso. Vou molhar o dedo de novo. E vou passar do outro lado. Um pinguinho. E já venho... Ó, tá vendo? Eu já venho molhando e espalhando. Aí, pra ficar mais naturalzinho, pra ficar mais naturalzinho, o que que eu faço? Eu molho o dedo de novo. E eu pego bem pouco e dou uma pingadinha aqui no meu nariz. Quase nada. E espalho no nariz também. Que fica uma coisa tipo, ai, tomei sol e... Ficou uma coisa, eu tomei sol e fiquei assim. Não sei se... Eu acho que eu passei muito, mas a gente pode corrigir, tá? Deixa eu ver. Ok. Passei muito mesmo. Mas tudo bem que a gente vai corrigir isso. Não sei se... Eu não sei se essa luz tá dando pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui só pra eu mostrar mais de perto. Ó, tá vendo? Eu fiquei bem vermelhinha aqui no nariz e aqui. Aí fica tipo uma coisa bem naturalzinha. Tá vendo? Pessoalmente, ó, olhando aqui assim, tá um pouco forte. Mas olhando aqui, não achei que ficou tão forte não. Achei que ficou ok. Então deixa eu ver aqui de novo. Tá. Passei o blush. Mas se você achou que ficou muito forte, você pode passar pano em cima que vai sumir um pouco. Que não é o blush, é o lip tint. Meu irmão ficou toda vermelha. Que eu gosto mais. Eu acho mais naturalzinho, tá? Feito isso, eu vou passar o contorno. E, gente, não é o contorno não, porque como eu falei, eu quero uma pele bem mais naturalzinha. Eu vou usar esse daqui, ó. Que é tipo mais clarinho do que esse. Ó, é da Louis Sanse. Eu gosto muito dessa palheta. Essa daqui tá até acabando, ó. Tá vendo? Porque é um pozinho que eu gosto de, sei lá, maquiagem. Eu vou pegar esse pincel aqui. Vou usar esse daqui. Eu vou pegar um pouco. E eu vou passar só um pouquinho, só pra dar uma corzinha na minha pele, ó. Pronto. Só pra dar um bronze por aqui. Agora desse lado. Eu acho que já tá bom, porque eu não quero muito marcado, quero uma coisa mais natural, sabe? Ótimo. Passei o contorno. E agora, como eu acho que eu passei muito, aqui, eu vou pegar um pozinho, esse mesmo dessa palheta. Vou passar aqui, ó. Só pra tirar um pouquinho do vermelho, porque eu gosto de uma coisa mais natural. Tá bom? Certo. Certo. Agora, pro olho. Eu não vou fazer uma sombrona. Eu vou pegar essa palheta minha da Regan. E eu gosto muito dessa cor. Os pincéis estão todos sujos. E vou usar essa daqui, ó. Só pra dar uma corzinha mesmo no meu olho, tá? Deixa eu deixar aqui. Vou pegar aqui. Eu pego o pincel, ó. E vou depositando. Só pra dar um fundinho, tá? Não é pra fazer sombra, nada disso. Eu não sei se vocês conseguem ver. É só pra dar uma corzinha, tá? Tuco, 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 tuco. Tico, 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 tico. Bom, pronto. Dei uma corzinha. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, Mas eu vou mostrar mais de perto, tá? Marronzinho só pra dar uma corzinha a mais no olho. Pronto. Eu coloco marronzinho quando eu quero fazer uma maquiagem mais natural. Só pra dar uma cor pra não ficar sem cor. Agora que a gente já passou, eu vou passar o lápis. Eu não sei ficar sem lápis. Uma coisa assim que eu gosto muito, 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 muito. Deixa eu colocar aqui. Eu vou passar o lápis rapidinho, já venho, porque é difícil. Pronto, lápis passado. E agora a gente vai pro pímel, tá? Eu vou usar esse rímel aqui que eu já falei pra vocês, que é o meu preferido. É da Ruby Rose. Eu espero que não tenha muitos sons incomodando. vocês e que esse vídeo consiga de alguma forma te relaxar, tá bom? Eu vou passar aqui e já venho, porque eu acho que não tá dando certo. Bom, pronto, rímel passado. E a gente tá quase finalizando, tá? Eu tô pensando se eu passo um delineado, porque eu realmente amo delineado até no dia a dia, mas vamos ver, tá bom? Batom, eu acho que eu vou passar no lip tint de novo, junto com o gloss, tá? Então eu vou passar o lip tint, porque é o que eu uso mesmo assim na vida. Sempre que eu vou, dia a dia, eu uso o lip tint, eu não tô muito na vibe de batom. Vou passar aqui, ó. Eu ponho o pinguinho, tá vendo? E você tem que dar uma mordadinha, porque senão ele não, ele mancha mesmo. Ó, tá vendo? Se você não molha, ele mancha. Aí se você molha, ele consegue ficar mais flexível. Ó, tá vendo? Já dá um ar mais, tipo, natural. Os cachorros tão latindo todos, gente. Enfim, já fica com um ar mais natural, tá vendo? E aí, o que que eu faço? Eu pego o meu gloss. E eu, como ele é vermelho, eu dou uma batidinha só pra minha boca ficar, tipo, coloridinha. Eu amo esse barulho. Delícia, né? Acho que eu vou postar esse vídeo hoje, se der tempo. O que que vocês acham? Ou não? Não sei, vamos ver. Aí eu pego e dou só batidinhas, ó. Ó, só batidinha. Molho um pouquinho também. Ó. 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 E pronto. Não passa mais nada. Eu não passo ele todo, justamente pra ficar natural. Pra não ficar só pra dar um... Um... Um brilhinho, ó. Viu? Deu um brilhinho. E eu acho que é isso. O que que vocês acharam? É bem natural mesmo, como eu falei. Não é uma maquiagem. Eu vou fazer um delineado, porque eu realmente amo um delineado. Eu... Até no meu dia a dia, eu faço um delineado. Vou fazer com esse daqui da Ruby Rose. É... Eu vou tentar mostrar pra vocês como eu faço o meu delineado, tá? Porque bastante pessoas perguntam. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer assim com uma mão só. Não vou. Eu vou fazer e eu já mostro. Pera aí. Prontinho. Delineados feitos. Eu não sei se vocês conseguem ver daí. Mas eu vou deixar uma foto aqui, ó. Bem mais de perto. Pra vocês verem como ficou. Tá bom? Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. O que que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. E... É isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.